Vamos falar aqui agora, bater um papo sobre agro-revendas e cooperativas e aqui estão comigo nessa entrevista a Clara Pires e também o Leandro Martins. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês no programa de hoje, esse programa especial em comemoração ao Dia do Balconista, que é comemorado amanhã, dia 30 de outubro. Primeiro, eu queria começar aqui conversando com a Clara. Clara, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente aí do dia a dia de trabalho de vocês, o seu dia a dia de trabalho aí na Minas Rural Agronegócio. Oi, Cairo, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite de representar aqui os balconistas, meus amigos de trabalho. E eu trabalho na Minas Rural, em Divinópolis e trabalho no setor de vendas há cinco anos. É um trabalho que eu gosto muito e cada dia é uma novidade que a gente tem com os clientes. É muito aprendizado e muito conhecimento a ser adquirido. E falando aí em conhecimento, hoje a gente sabe da importância do balconista, porque hoje o balconista também é um consultor, ele também faz uma assistência com o produtor que chega ali na revenda com uma dúvida, precisando de uma ajuda em alguma coisa e o balconista, ele precisa saber do que se trata, como ajudar aquele produtor, né? É muito importante hoje ter toda essa carga aí de conhecimento também? O diferencial que nós temos que ter é a confiança no produto que nós estamos apresentando ali no balcão e ter a confiança também do produtor. A gente saber bem o que a gente está falando e o produto que ele está querendo também, o que ele deseja, né? Qual o problema que ele está tendo, o que ele almeja na fazenda para a gente poder indicar o produto certo para ele. E com isso, o produtor às vezes ele cria uma confiança muito grande aí com o balconista, com você, e isso faz com que o produtor volte na revenda e volte querendo que você atenda ele novamente, porque você conseguiu ajudar ele num problema ali. Existem casos como esse que eu citei aqui aí com você também, Clara? Existe, existe sim. E isso é muito bom, né? Em saber que às vezes tem vários vendedores lá no balcão e ele pede para me chamar ou para me esperar para ter o meu atendimento. Então é sinal que ele gosta e ele volta para eu atender ele, né? Ele gosta da forma que eu atendo e com certeza ele tem resultados com as minhas indicações, né? Com certeza. E é isso que você falou, né? O produtor ele vai voltar, ele vai te procurar e você está conquistando um cliente, está cada vez mais próximo dele, que é o que é mais importante hoje, principalmente a gente sabe que a competitividade aí no mercado é grande, a gente precisa conquistar os clientes, né, Clara? Muito. Tem que conquistar e ser sempre muito honesto e saber a realidade do cliente, né? Tanto financeira quanto da fazenda e ser amigo dele mesmo. E isso que a gente faz muitos amigos dentro da loja. São verdadeiros amigos os nossos clientes. Eu acho que agora você citou um ponto muito importante, é você conhecer também o seu cliente, né? Saber da fazenda dele, do tamanho do trabalho dele para você poder oferecer o melhor produto, né? Isso. Então a gente até brinca que às vezes, não é brincadeira, mas quanto mais perguntas a gente faz, mais a gente vai conhecer o cliente. Às vezes é um cliente mais fechado, mas a gente quebra o gelo aí para a gente saber quanto mais detalhes, melhor vai ser o atendimento. E isso é muito importante. Com certeza. Quanto melhor o produto ali que ele está levando, melhor vai ser o resultado disso dentro da fazenda, né? E agora a gente está aqui com o Leandro Martins. Leandro, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, cara. Um prazer sempre falar com vocês. Prazer é nosso tê-lo aqui mais uma vez. E, Leandro, a gente estava conversando aí agora com a Clara sobre a importância aí de um bom aprendizado, um bom conhecimento do consultor, do vendedor, do balconista, daquele que está ali no dia a dia do produtor, que muitas vezes chega com uma dúvida, tentando resolver um problema ali rapidamente. Às vezes não dá tempo de falar com o zootecnista, com o médico veterinário. E essa, eu acho que é a grande importância aí do balconista ter toda essa bagagem de conhecimento, né? É, perfeito, cara. Hoje a venda, ela é consultiva, né? Nós não temos aquela venda transacional, igual era antigamente, né? Nós precisamos resolver o problema do pecuarista e entregar resultado. Esse é o grande lema nosso da DSM, né? E o canal Cooperativas e Revenda, o canal Varejo, ele entrega isso também para o time da revenda, que é o treinamento, que é o suporte, né? Que é a plataforma, nossa plataforma aceleração, onde todos têm esse acesso, né? E podem crescer com o conteúdo, não só técnico, né? Mas de atendimento aos clientes, de atendimento também ao principal cliente dele, né? Que também é o que traz a rentabilidade para dentro de casa. E esse é o foco. E você que está junto aí, nesse canal Varejo, né? Conhece, está perto aí de várias revendas, várias cooperativas parceiras da DSM, você pode também deixar aqui sua dica para quem está nos assistindo, porque eu acho que hoje o produtor, como tem também no campo essa questão da assistência técnica, ficou muito forte, o produtor não vai numa revenda qualquer, ele não passa na que está no caminho, às vezes ele faz uma rota totalmente, muito maior do que a rota que ele já ia fazer, só para ir naquela revenda que ele gosta e que ele confia, e que ele confia ali no balconista e que ele quer comprar o produto que ele sabe que ali vai ser um produto indicado para ele de qualidade, né? Perfeito. A pecuária hoje, sendo pequena, média ou grande, ela caminha através de resultados, né? E esse é o grande lembra da DSM. A gente não entrega para o revendedor ou para o pecuarista apenas produto. Nós entregamos conhecimento para que ele use o produto, né? Ou de forma adequada, que traga ganhos para o seu negócio. E também temos a plataforma Aceleração, que é uma universidade de conhecimento, né? Onde esse consultor de vendas, que é o balconista, ele vai aprender a ensinar, contribuir para o negócio do pecuarista, para que ele ganhe dinheiro. Esse é o grande lema. Não entregamos somente produto. Entregamos conhecimento, entregamos rentabilidade dentro do canal varejo. Esse é o lema, essa é a nossa bandeira. E assim, a dica, como você falou, pessoal, consultores de vendas, balconistas, acessem a plataforma Aceleração. É uma universidade, né? É um conjunto de conteúdo muito interessante, onde vocês podem contribuir muito ao crescimento profissional de vocês. Entregando cada vez mais valor para o seu cliente final. Muito bom. E a gente sabe que é um canal que está em grande crescimento, em grande expansão aí no nosso país, de norte a sul. As revendas estão tomando conta e os produtores estão usando aí com consciência, usando da melhor forma possível para ter os produtos e também ter essa assistência, né? Eu quero agradecer aqui a Clara por participar do nosso programa de hoje. Muito obrigado, Clara. Obrigado, Cairo, pela oportunidade. E parabenizar meus amigos, né? Meus colegas de trabalho pelo dia do balconista. E desejar parabéns a todos. E muito obrigado pela oportunidade. E agradecer aqui também ao Leandro, que está falando conosco lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Obrigado, viu, Leandro? Nós te agradecemos e também, né, Cairo? Gostaríamos muito de parabenizar aos balconistas, né? Aos consultores de venda, que eles estão levando cada vez mais conhecimento para os pecuaristas, né? E a gente só deixa um grande parabéns e um grande abraço a todos aí. Obrigado, Leandro. A gente que agradece aqui a participação de vocês. E agora vamos conversar com o Rafael Andrade, aqui o gerente de Marketing, Revendas e Cooperativas da DSM, que fala conosco aqui direto de São Paulo. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, como sempre, estar aqui, batendo mais um papo a respeito de uma data tão especial e também de um tema tão relevante para nós, na DSM e agronegócio também. E, Rafael, a gente sabe que hoje o tema revendas e cooperativas vem crescendo muito na mídia, né? Quando a gente está falando com os produtores, cada vez mais pequenos, médios produtores se unindo aí a cooperativas, as revendas crescendo em tamanho, crescendo em número de faturamento, várias multinacionais comprando aí conjuntos de revendas, outras revendas abrindo filiais por outras cidades e a gente vê aí revendas tomando conta de vários estados aí, grandes marcas hoje já dentro do setor. Como que você vê aí esse crescimento e a que se deve esse crescimento? Primeiro de tudo, que é um fato inegável, é esse nosso Brasil aí com tantas oportunidades que a gente vê, né? O Brasil é um país rico de natureza, enfim, de várias possibilidades, várias oportunidades. E a gente vê, principalmente, esse desenvolvimento, qual você está comentando, de parcerias, tanto nacionais como internacionais, esse investimento que o Brasil acaba recebendo em outras áreas e também, principalmente, no agronegócio, se deve ao tanto de oportunidade que a gente tem aqui, tanto do ponto de vista pecuário, como também agrícola, né? E como é que a gente consegue ter capilaridade ou chegar no maior número de propriedades possíveis? Com certeza com o canal indireto, o canal indireto que vai dar o potencial para todas as empresas, para todas as indústrias conseguirem chegar lá naquele pequeno, médio, grande produtor. Inclusive, a gente fala pequeno latifundiário, médio latifundiário, mas um grande produtor, né? Como sempre, independente do tamanho da propriedade que ele possua. E com toda essa capilaridade, aumenta também a concorrência. Então, o produtor, uma revenda que tinha ali, agora tem duas, três, ela precisa ter um diferencial para estar dentro do mercado, né, Rafael? Para a gente usufruir desse desenvolvimento, ou seja, conseguir extrair ao máximo do potencial que tanto as propriedades, como o produtor, como as revendas cooperativas, como o canal direto e indireto tem para oferecer para a gente, nós precisamos auxiliar, né, todos esses canais a se tornarem cada vez mais competitivos. Então, é a própria indústria conseguindo colaborar com esse canal indireto, com as revendas cooperativas, para elas criarem os seus diferenciais competitivos. E a DSM, como capitã de categoria em nutrição animal, a gente está trabalhando muito forte em relação a isso, exatamente para fortalecer cada vez os laços com esse tipo de cliente. E o Leandro citou aí já durante a nossa conversa sobre o programa Aceleração. E a gente já falou em alguns momentos aqui do Aceleração, que inclusive agora foi premiado aí na Mostra de Comunicação da BMRA, que é a Associação Brasileira de Marketing no Agronegócio. Eu queria que você falasse mais sobre esse projeto e da importância que ele tem nessa comunicação aí da DSM com a revenda e da revenda com o consumidor final. O que a gente costuma comentar muito aqui, que é quase um mantra de toda a equipe, da DSM também, é que a gente só vai conseguir vender mais para as revendas cooperativas se elas conseguirem vender mais para os produtores. Então, o programa Aceleração, ele é totalmente pautado no que a gente chama de sell-out, que é o quê? Nada mais do que o giro dos produtos que estão no piso de loja para os produtores. O programa Aceleração, ele vem trazendo exatamente algumas soluções, algumas ferramentas para que consiga potencializar esse giro das revendas e cooperativas junto aos produtores. Mas também, a gente sabe que não basta apenas prover campanhas ou prover ações ou identificar algumas ferramentas. Existe aquele dia a dia, vale lembrar que a revenda cooperativa, eles têm lá em torno de 15, 20, 30 mil itens, ou seja, são muitos itens para que eles consigam gerenciar da mesma forma que a indústria que produz esses itens gerencia. Por isso que o programa Aceleração, ele não traz só essas ferramentas, mas ele também traz uma forma de conseguirmos gerenciar os produtos Tortuga, uma marca da SM, que estão presentes dentro desses varejos e cooperativas. E, Rafael, o que o programa Aceleração, ele traz aí de benefícios também para o balconista, já que hoje é o dia deles, a gente está falando aí com eles. Dentro do programa Aceleração, a gente tem a Academia Aceleração. O que nós vimos ao longo do tempo com os aprendizados também de toda a nossa equipe que está engajada dentro desse projeto? A gente começou a perceber que não é apenas treinar os balconistas, os consultores de negócios agropecuários que podem trabalhar tanto no balcão como no campo, mas não somente treiná-los a respeito dos nossos produtos, mas é também importante dar mais recursos para que eles se desenvolvam profissionalmente. E isso não está atrelado apenas à informação tecnicista dos nossos produtos, está também atrelado à habilidade do dia a dia para você conseguir vender maior valor para o produtor. Então, lá dentro da Academia Aceleração, a gente tem aí mais de 50 vídeos, todos eles são com seis minutos, são super pequenos, só que são práticos, então traz uma série de situações do dia a dia e tem um detalhe, eles foram gravados e foram feitos exclusivamente para o varejo agropecuário, ou seja, todos os desafios que os consultores de negócios agropecuários que estão no balcão ou no campo acabam se deparando no dia a dia, lá na Academia Aceleração vocês vão conseguir usufruir e ver um pouco mais desses vídeos e a gente vai conseguir ter uma ideia para desenvolver tanto a questão de negociação como prospectar um cliente por WhatsApp, a gente sabe agora nesse momento pandêmico, o WhatsApp foi uma das principais ferramentas que a gente acabou utilizando, como também gerar valor em uma proposta para o cliente, a prospecção deles, pós-venda também, poxa, acabei vendendo um determinado produto, como que eu consigo dar um atendimento de qualidade para que quando aquele produtor precise novamente do produto, ele vai lembrar que eu que vendi para ele e que ele teve uma experiência bem interessante conosco. Então, dessa forma, com certeza, os balconistas e gerentes de loja conseguem também usar a Academia Aceleração e se desenvolver cada vez mais, não só para vender produtos Tortuga, mas também para conseguir vender todo o portfólio que a revenda cooperativa tem em sua carteira e também se desenvolver profissionalmente e como pessoa. E o legal, Caio, se eles fizerem esses treinamentos, tem certificados, enfim, que a própria Tortuga, uma marca do SM, acaba oferecendo para eles. Ou seja, muito material aí para ajudar nessa qualificação, nesse aprendizado, para a gente conseguir atender melhor o produtor, porque é um ganha-ganha, todo mundo ganha. A partir do momento que o balconista está recebendo esse conhecimento, ele pode ajudar o produtor que também vai produzir mais, vai acabar voltando ali, porque isso também, querendo ou não, é um jeito de você ter o cliente perto de você. Sem dúvida. E hoje a gente está fazendo esse programa, essa edição especial, lembrando exatamente que amanhã vai ser o dia dos balconistas, mas exatamente porque é o principal elo da revenda, da indústria com o produtor. Então, se o próprio balconista não consegue entregar informação de qualidade, não consegue também ter uma argumentação que seja satisfatória para que você consiga vender um produto com maior qualidade, com maior valor agregado, isso daí acaba se perdendo um pouco. Você perde o diferencial competitivo que acaba no final do dia sendo extremamente raso que é vender apenas preço. Então, como a Tortuga possui produtos premium, ela também acaba compreendendo essa forma de como vender produtos que têm um valor dentro de sua proposta. Com certeza. E Rafael, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui por esse papo conosco no nosso programa hoje especial do dia dos balconistas e deixar aqui mandar o nosso abraço para todos os balconistas que estão nos assistindo, os vendedores, consultores técnicos que estão ou não aí atrás de um balcão em todas as revendas e cooperativas desse nosso grande país. Um grande abraço para vocês que acompanham aqui o programa Noticiário Tortuga. Obrigado mais uma vez, viu Rafael? Eu que agradeço, cara, eu gostaria de ressaltar que tanto o Programa Aceleração como a Academia Aceleração como a Tortuga uma marca da SM todos nós agradecemos a colaboração, agradecemos todos os nossos clientes, a equipe de venda que está nesses varejos agropecuários e agrícolas que vem nos ajudando e vem dando possibilidade para que a gente consiga mais produtores experimentando os nossos produtos, ou seja, levando os nossos produtos para as suas produções e também um agradecimento especial a esse exército que a DSM tem no campo de mais de 700 pessoas que são as que de fato fazem isso acontecer. Então, com esse recado eu gostaria de mais uma vez dizer um parabéns muito grande para os balconistas, comemorem esse dia de vocês e vale muito a pena comemorar, tá bom? muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto